Pessoal, seguinte, muita gente me perguntou ontem porque a Steak.com não está na lista de casas de apostas regularizadas pelo governo brasileiro. Eu vou lançar um vídeo aqui no canal só falando sobre o caso, tocando em alguns pontos importantes, mas o fato é que agora, sexta-feira, 4 de outubro, a licença ainda não saiu. E o prazo final é o próximo dia 11. Se a Steak não estiver na lista em sete dias, o site vai ficar indisponível em território nacional. Do lado deles, adianto que há um otimismo de resolver tudo a tempo. Mas dada a incerteza de momento, primeiro que é prudente evitar novas apostas. Depois, quem achar melhor sacar o dinheiro lá parado na plataforma, ter a grana em mãos enquanto aguardamos esse desfecho, tudo bem, super compreensível. Numa situação como essa, é super natural ser mais conservador. Ah, e qualquer dúvida sobre o saque, a Steak.com tem suporte em português ao vivo lá no site. De todo modo, eu tô monitorando a situação e vou avisar aqui no sexto round todos os dias até a data limite, pra vocês tomarem a decisão correta. Seja de continuar lá, caso eles consigam a licença no início da semana que vem, ou a de sacar a grana a tempo. Beleza? Vamos ao Perguntas Duras. Está no ar mais uma edição do Perguntas Duras, a revisão final do pay-per-view do evento numerado do UFC. E hoje vamos tratar do UFC 307 em Salt Lake City, que vale o cinturão dos meio-pesados. Alex Poatan defendendo contra Khalil Hontri. Tem uma disputa por cinturão feminino também. José Aldo está de volta. Kyla Harrison, bicampeã olímpica, estará em ação. E como sempre, estou muito bem acompanhado por ele. Gilbert Buntz, que já está recuperado aí da última luta. Tem algumas lesões, alguns problemas. E volta a lutar esse ano, Durinho, ou só ano que vem? Vamos ver. Tem uma cirurgiazinha para fazer aí de uma hernia inguinal, que é bem... acho que é bem tranquilo. Estou confiante. Amanhã já vou no médico para estar vendo aí quando a gente vai fazer esse procedimento aí. Mas estou aí. Estou para janeiro, dezembro, janeiro. Vamos ver. Durinho, vamos cair dentro aqui do UFC 307. Tem altitude. Já esteve em Salt Lake City, 1.300 metros acima do nível do mar. O Carrano estava dizendo que tem estudos e que menos de 1.800 não tem tanta influência na performance. O que você acha? Eu acho que tem sim. Quando o Camaro foi nocauteado pelo Leo Edwards, eu estava lá de lutador convidado. Não, sente pra caramba. A gente foi no centro olímpico lá fazer um treino. Eu, o Justin Gage, o Brandon Moreno. A gente estava correndo, fazendo uma brincadeirinha. A gente estava morto, tipo, brincadeirinha normal, jogando bola, estava correndo. Sente sim. E eu lembro que naquele card lá, a galera toda morreu. Eu não posso estar enganado. Não sei se foi lá se o Jerry Gordon lutou contra o Perry Primbach. Não sei se foi lá. Também posso estar me enganando nisso aí. Mas a galera toda. Você vê que o ritmo não é o mesmo. A galera que chegou em cima da hora, todo mundo cansando. As lutas não são a mesma coisa. Ele teve um nocaute no primeiro round. No segundo, você vai lutar contra o terceiro. Aquela luta chata, os dois cansados. Então, acho que tem sim. Carrano... Não sei se está... Não sei se está... Eu falei pra mandar ele pra lá, ver um treino do Carrano lá, ver o que sai. Não vai sair coisa boa, não. Mas você vê que o Poiton foi pra lá treinar. Passou um mês lá treinando. E o nosso querido, o Khalil Hontri, não. Você acha que pode ter uma influência aí? Então, mas o Khalil, eu ouvi dizer que ele mora lá em Las Vegas, lá em cima, cara. Tem uns lugares em Las Vegas que são lá em cima da montanha. Que só de você dormir lá, já faz maior diferença. O Michael Kiesa, ele também está morando em Las Vegas, num lugar lá em cima. Então, quando tem altitude, é só ele dormir lá, ficar um tempo lá, que está tranquilo. Seu corpo ajusta também. Então, eu acho que o Khalil Hontri está fazendo isso. Mas, eu acho que o Poiton está mandando bem demais. Já está lá, antes já, meu irmão, não tem caô. Chega logo antes, leva o time inteiro. Está pingando maneiro para o Poiton ali. Dá para levar todo mundo, pegar um Airbnb gigantesco ali. Então, mandou bem. Maravilha. Durinho, primeira luta que eu quero repercutir aqui com você é Kyla Harrison e Kathleen Vieira. E o favoritismo da Kyla Harrison é uma coisa assustadora, tá? Mais de seis para um. E a Kyla, a Kathleen Vieira, não é mamão com açúcar, nunca foi. É uma menina mais jovem, é maior, é muito forte para a categoria. Também é do judô, do jiu-jitsu, treina lá com o Dedé Pederneiras na Nova União. O pessoal ficou muito impressionado com o que a Kyla fez com a Holly Holm. Mas, a gente tem que lembrar que a Holly Holm tem 42 anos, que, primeiramente, é uma boxer, né? Havia dúvida se a Kyla conseguia bater os 61 quilos sem morrer e, depois disso, ter uma performance. Ela teve uma performance maravilhosa. Eu não acho que a Kathleen vai ser a Holly Holm. Ela vai entrar para ser vítima. Eu acho que ela vai, ali no clinch, na troca de força, ela vai conseguir dificultar de alguma forma. Agora, a Kyla é favorita, né? Não tem como negar. O que você acha dessa luta? Eu acho que não tem como negar, não. A torcida vai ser para a Kathleen. Acho que ela tem condições ali. Eu acho que o Dedé é um estrategista nato ali. Deve ter, sei lá, buscado atletas olímpicos ali de judô para fazer um clinch mais forte. Sei lá o que ele fez. Mas, acho que deixou ela preparada ali. Mas, aqui, ela é outro nível. É outro nível mesmo. Deu trocar a ideia com o Pantoja ali. O Pantoja é mais emocionante. Nossa, aquela menina ali. Ela é outro nível. Ela bate nos caras, põe os caras para baixo. É forte para caramba. É máquina de treinar. Que ela é, tipo, está treinando. Mas, treina muito mesmo. Fala que treina. Manteve o nível, assim, de profissionalismo do judô mesmo. De repetição, 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 repetição. Que a gente fala de todos os esportes. De todos os esportes. Mas, o que tem mais repetição de todos é o judô. Chegou no tatame sem, não sei o que lá. Sem, não sei o que. Não tem esporte parecido com o judô. O wrestling é duro, mas não é igual o judô, cara. O judô é muito, muito bizarro. Então, por isso que tem atleta de alto níveis ali. Então, eu acho que a, meu irmão, a Kayla Harrison é outro nível mesmo. Vai ganhar. Eu acho que ela é a futura campeã dessa categoria. Eu disse no podcast essa semana, não sei se você concorda comigo, que a disputa pelo cinturão está na luta errada. Eu, para mim, a disputa pelo cinturão é a Kayla Harrison e Kathleen Vieira. E a Raquel Pennington e a Juliana Penha, que vão disputar o cinturão até 61 quilos feminino de fato, para mim, hoje, perdem para as duas. A Juliana Penha tem que dar o mérito dela. Ela teve uma das melhores lutas de desafiantes que a gente já viu contra a Amanda Nunes. Depois levou um sapeca, mas a primeira foi uma grande atuação dela. Só que a Juliana não luta há dois anos e meio. Ela é quase tipo o Miotic, versão masculina. Colby Colby, então, versão masculina. Versão feminina. Pois é, né? E já passou dos 35, a Raquel Pennington também. A Raquel Pennington, o pessoal diz que ela treina bastante, mas com todo o respeito também, eu nunca vi nada demais nela. É só uma menina dura, com boxe razoável e tal. Você acha que a Juliana é favorita nessa luta, pelo estilo de jogo, de luta agarrada? Ou você acha que a Raquel, meio esquisita ali, mantém o cinturão? E se você concorda que a vencedora de Kyla Harrison e Kathleen Vieira provavelmente vai sentar no trono? Concordo. Fica até difícil ali, que eu não gosto do estilo de nenhuma das duas. A Juliana é um pouquinho mais pro grappling ali, mas também a trocação dela é meio esquisita. É até estrategista boa. Faz a base só de canhota numa luta, depois faz só de dash na outra luta. Luta bem. Mas ele é o Kobe-Kovitton feminino, que ela tá vindo de derrota, não luta dois, três anos e vai lutar direto pelo cinturão. Então, eu acho que a Raquel Pennington... Essa aí, eu tô fraco nessa análise aí, que eu não gosto dessas duas. Vou falar. Eu acho que a Raquel Pennington ganha, mas se eu errar, meu irmão, tá tranquilo. Não vale, essa não vale. Que, pô, ultimamente a gente tem gabaritado ali, fala aí, Renato. A gente tem mandado bem pra caramba. Bom, então, até agora, Raquel Pennington, Kyla Harrison e eu queria perguntar uma luta, assim... José Aldo e Mário Bautista, Durinho, tu vai se complicar aqui. Não, o José Aldo vai amassar ele, não dá ainda não. Ainda mais que ele tá mais novo hoje em dia, não dá não, pô. O que é mais pesado que tem do José Aldo é... Eu tinha 16 anos, faixa azul. Não, era 18 anos já. Ah, você treinou na Nova União o tempo, não treinou? Eu era Nova União, era oriente em Niterói e Nova União no Rio. Daí eu tinha 17 pra 18, meu primeiro ano de azul adulto, né, que no jiu-jitsu hoje em dia já muda muito, mas antigamente você tinha que pegar a faixa azul antes de... Eu já tava num nível que já podia ser roxo, mas tinha que lutar de azul adulto. Então, o José Aldo chegou de roxa. O José Aldo chegou... Eu tinha 17 pra 18. O José Aldo chegou com 19 anos, 18 pra 19. E eu tinha 17 pra 18. E daí o José Aldo chegou já de roxa, meu irmão. Brulhando neguinho de roxa, depois marrom, mas eu lembro que ele era um ano mais velho que eu. Hoje em dia, eu sou dois anos mais velho que o José Aldo, um ano e meio mais velho que o José Aldo. E não sei o que aconteceu nesse meio aí, Renato. Mas eu... Miau! Eu fiquei mais velho... Não é miau! Como eu fiquei mais velho que o Aldo, velho? Tipo, eu era moleque, moleque, 17 anos. Eu ia treinar no Dedé, você não sabe, eu ia treinar no Dedé, camisa da escola, velho. Tipo, carteirinha, camisa da escola. O Zé Aldo já tava lá, meu irmão, já trabalhava, treinava e tal. E hoje em dia, eu sou mais velho que o cara. Eu não entendo isso. Um dia, eu quero essa explicação aí do Aldo e do Dedé, meu irmão. Eu era mais novo que você. O que que aconteceu? Por que que sou eu que envelheci? Eita, Sandro e Rocha, né? Ou não? É que aconteceu alguma coisa. Ó, o Bautista vem de seis vitórias seguidas, hein, Durinho? Não assusta, não? Mas de quem? Tem uns caras mais ou menos. Tem Damon Blackshear, Guido Canetti, Benito Lopes, Brian Kelleher e Rick Simon e Jay Perrin. Como é que foi com o Damon Blackshear? Como é que foi? Esse tá aqui na academia, esse duro. Aí. Eles são unânime. O Zé Aldo é outro nível. O Zé Aldo é outro nível. Não dá. Cara, é que nem esse cara. Tem uns cards que são meio esquisitos. Tem uns recordes do cara. Às vezes é muito esquisito. Esse cara que lutou com o Yoko Telaba lá. Eu olhei o recorde dele. Eu falei, pô, o Yoko Telaba é muito doido, né, Bruno? Deixa eu olhar o recorde. Daí eu fui olhar o recorde do cara 3x3. Eu falei, pô, 3x3 é um recorde bom. Daí eu falei, vamos dar uma fuscada a mais nesse. Vamos dar um estudado. Quando eu comecei a olhar o recorde do cara. Pô, tinha três pedreiros. Dois bombeiros ali. E um segurança de boate. Mário Bautista, 26 vitórias seguidas. Aonde que foi isso aí? Deve ter um segurança aí, certeza. Não, então. Essas seis vitórias foram todas no UFC. Só que, anota essa aí. Ele estreou no UFC em 2019 contra o Cody Sanhagan. Cody Sanhagan você conhece bem, né? Um strike, um kickboxer e tal. Ele foi finalizado pelo Cody Sanhagan. Aí, ó. O Zé Aldo vai amassar ele. Pode, pode. Galera que gosta. Pode ir no Zé Aldo aí. O bicho é muito experiente. Eu falo, um cara que eu sou muito fã é o Dedé. Eu tive oportunidade no começo da minha carreira de treinar muito com o Dedé ali. Então, o Dedé é mente muito sinistra de MMA ali. Cara, aliás, o Zé Aldo não é favorito nessa luta, tá? Ele é zebra. Ele é zebra. Como é que tá o odds aí? Diferença de idade, né? O Mauro Bautista tem 31. O Aldo tem 38. Acabou de fazer 38 na teoria, né, Durinho? Na teoria... O Aldo era mais novo que eu. Vamos nos 38 primeiro que ele. O Aldo era mais novo que eu, pô. Tá doido. Na teoria, ele tem 38. Agora, deixa eu ver as odds aqui do evento. O Aldo é favorito na proporção de quase 2... É zebra? Na proporção de quase 2,5 pra 1, Durinho. Estranho, hein? Estranho, hein? Será que esses caras tão... Será que a gente tá estranho? Eles sabem, hein? Ou os caras que tão fazendo odds que tão estranhos? Eu acho que... E eu acho que a galera, quem gosta aí... Eu não aposto não, mas quem gosta aí... Acho que tá valendo. Luta principal. A gente tem aqui... Curiosamente, quando parece que tá tudo lindo, tudo perfeito, tudo bem encaixado, é que geralmente a cagada acontece, né? Quando as molas é demais, o santo desconfia, né? Pois é. E o Khalil Hontri era o oitavo do ranking, ninguém via ele aí disputando o cinturão. Tem umas derrotas pra caras assim que... O Ian Cotelava, por exemplo, amassou o Khalil Hontri e ninguém botava muita fé. Não tem wrestling como plano B, nunca disparou uma queda em toda a carreira. É um cara do Muay Thai, morou na Tailândia, tem uma mão esquerda muito pesada, vai trocar com o Poiton, mas assim, de novo, até a gente ver um Poiton mais envelhecido, né? Com o passar do tempo, quem for trocar com ele dentro do UFC será a Zebra, né? Fatalmente com 93 ou 84 quilos. Porém, não pode dar mole, né? O Poiton foi lá em Salt Lake City, tá treinando na altitude. Se a mão do Khalil Hontri pegar limpa, derruba. Camaro Usman, seu grande amigo aí, apostou em Khalil Hontri por nocaute. E aí, Durinho, você tá confiante? Você tá pessimista? Agora eu já ia no Poiton de qualquer jeito. Agora o Camaro falou que eu vou no Poiton, que eu quero que o Poiton mate ele, mais ainda agora. Cara, eu acho que o Glovão ali, é a mesma mentalidade do Dedé ali, eu acho que a galera ali, o Plínio, ele é brincalhão, brinca, mas o bicho tem a visão de luta. O Lioto, hoje eu troquei ideia com o Lioto sobre ele, o Lioto fala que o bicho é todo esquisito, mas é tudo arquitetado, bem inteligente pra luta, assim, muita visão, muito footwork, muita movimentação. E eu vi um vídeo, a minha análise fechou no Poiton de vez pra tirar coisa. depois que eu vi um vídeo do Carlos Prat, quando o Carlos Prat falou que tava morando na Tailândia, quando o Khalil Rountry tava lá. E ele falou que ele viu aquele bicho treinando, ele falou, ah, o Poiton vai matar ele. Ele treinou com o Caio, ele não acha ele nada demais. Não acha ele nada demais, lógico que o bicho, treino é treino, né? Lógico que o cara não tá com a luvinha ainda pra te matar ali, mas eu acho que se o Carlos Prat fizesse o mesmo treino, vamos falar que foi um treino de movimentaçãozinha, se eu fizesse com o Poiton, já ia falar, nossa, esse cara aqui é esquisito, tipo, não dá. Mesmo se o Poiton não tivesse mandando mão pra matar, mas ele ia ver que ia ficar ruim. É que nem caras que eu já treinei, que os caras não vieram pra mim matar, mas tipo, alguns já vieram, mas tipo, o Vitor Belfort, quando o Vitor tá com a mão rápida mesmo, sai da frente, mano. Tipo, tu vê que cara, se ele quiser esse aqui, você não tava, mas os bichos botando as mãos muito limpas, pertinho. O Tyron Spong botando as mãos limpas, que você fala, meu Deus do céu, se esse cara quisesse, meu irmão. O Robin Vanbrus Mollen também, que foi o campeão do Glory lá no 66, no 70. Meu irmão, o Robin era um assassino, meu irmão. Então, tem caras que você treina e que você fala, pô, nada demais, mas tem caras que quando o nível é alto, você fala, meu irmão, não dá, esse cara é muito brabo. E eu acho que o Poitão tá nesse nível, então eu tô pegando o Poitão primeiro, que eu sou fã do cara, quero que ele ganhe, já tô um pouco pro lado dele, mas aí strike contra strike, é Poitão, Carlos Prat falou essa, mais um ponto pro Poitão, e Camaro foi no Calil, meu irmão, é lógico que eu vou no Poitão pra matar esse cara, mano. Tem outra opinião também do Sean Strickland, né, que o Strickland treinou muito, muito tempo com o Calil Rontinho lá, já eles se odeiam, né, se odeiam no sentido pessoal, né, tem rixa, mas ele fala que treinou muito com o Calil Rontinho também, não acho ele nada demais e acho que ele não tem nada pro Poitão. A opinião do Strickland foi que o Calil Rontinho não tem ferramenta pra vencer o Poitão, ele não tem o box tão alinhado assim, ele não é tão comprido, ele não tem wrestling, ele não acha que o Rontinho tem nada, tipo assim, pra ele vencer o Poitão, o Poitão tem que cometer uma série de cagadas e dar um mole que não é feitio dele dar. Tipo, subestimar demais, entendeu, não treinar, não é o estilo dele, né. Mas aí o bichão já gosta de treinar, pega a luta em cima da hora, Glovão ali do lado, Plínio ali do lado, o Tims é um maneiro ali, eu acho que ele tá com o Calil Rontinho. O Casar Almeida tá treinando com ele, o Strickland tá treinando com ele. Então, eu acho que, eu acho, né, não dá pra gente falar, mas eu acho que essa galera não tá deixando ele, se ele tiver meio que de salto alto achando que já ganhou, essa galera tá ali meio que, ô, ô, volta, irmão, volta aqui, esse cara é duro aí, se pegar um... o único jeito é isso, né, entrou uma pedrada ali, limpa, o cara caiu, pô, eu quero ver entrar, então eu acho que... Derrubou o Gokansak, hein. Derrubou, velho, eu tava lá nesse evento, esse evento aí os caras mais bravos mas, cara, mas olha só, você tava lá, não sei se você lembra, o Gokansak, eu vou reassistir essa luta porque eu fiz uma resenha há pouco tempo, o Gokansak tava numa displicência e numa... não é que é displicente de, tipo... é que ele tava tão fácil a luta pra ele e o Calil Rontinho tava com tanto medo, tava tão cagado, assim, preso, que o Gokansak tava relaxado, sei o que, aí, porra, o bicho com medo, certou. Gato acuado, velho, acuou o gato, cuidado que o gato vai sair uma bomba ali, então, eu lembro dessa luta aí, eu falei, essa luta aí os caras mais bravos devem ser perdendo lá, eu, o Gokansak e o Steve perdemos nesse dia aí, foi triste, mas, cara, eu acho que nem você, eu acho que o Portal vai matar esse cara. Beleza, Durinho, então, passamos a limpa aqui, o UFC 307, por favor, deixe o seu serviço aí, tem canal em inglês? Tem canal em português? Tem show Me The Money? Como tá a programação pra eles? E os links pros canais vão tá todos aqui embaixo. Valeu, galera, é, vai ter show Me The Money amanhã, que a gente vai gravar, amanhã a gente tá... Oi, o ano vai tá virado no girai, né? Nossa, a gente vai, acho que vai pro ar na quarta noite ou na quinta, então, o bicho vai ficar doido, velho. É, vai ser engraçado. E o Canal Zona Brasileiro também, um strikezinho, Renatão. Daí, só vou poder tá postando, acho que no sábado. Uma foto da Irene Aldana, né, conta aí. Zoando a Irene Aldana, coisa aí. Irene Aldana com o cara arrebentado e a carinha normal. Eu falei aí, namorada saiu pra sair na mão, volta assim aí, acabou o namoro ou não? Aí, putz, postei, pra mim não tinha ido, tinha acontecido alguma coisa, na real já tinha me dado warning e eu não vi. Fui postar de novo, pá, tomei ele um strikezão ali, uma semana punido ali. Então, eu tomei o strike no sábado de manhã, talvez no sábado ali, consigo fazer o resumão ali, que ele, putz, já tava com o vídeo agendado pra entrar do Portano, não vai entrar. Já tava com o resumão e a live do Moicano lá, então dancei a semana. Mas, tô aprendendo, tô aprendendo. Mas é isso, galera, o canal tá aqui, ó, quem puder já vai lá, já se inscreve lá. É, vai ter pós, no ruim, no ruim, no ruim, no ruim, tem resenha depois do evento de sábado e tem o show Me Demone quarta-feira. Tem, tem. E eu vou tá fazendo mais esse, eu fiz o bate-papo lá com o Moicano lá, que ficou irado lá, vou fazer um desse com a galera que tem luta aí com o Figueiredo e com o Michel Pereira ali, vai entrar daqui a pouco no canal também, vai ficar irado. Maravilha, show de bola, Durinho. Grande abraço pra você e muito obrigado. Tamo junto, Renatão, valeu.